O Egito é um parceiro contornável para o Brasil. Sua posição geopolítica, estratégica, de ponte entre África e Oriente Médio faz o Egito um país fundamental. Fundamental para a paz na região. O Egito é parte da segurança do Estado de Israel, distente entre as forças israelitas e palestinas. É chave numa das crises que talvez seja a crise mais importante dos nossos tempos. Ademais, é um parceiro comercial importante no Brasil. O principal destino das exportações brasileiras na África é o Egito. É o nosso segundo parceiro comercial no mundo árabe, logo depois da Arábia Saudita. Há investimentos brasileiros no Egito. Enfim, é portanto uma embaixada muito importante e, repito, tenho perfeita consciência da responsabilidade e do desafio que tenho pela frente.